Venha para o Auto Shopping Global, são mais de 60 lojas, mais de 3 mil ofertas, toda a infraestrutura para você trocar de carro. E aqui você encontra a maior pista de test drive, primeira parcela para 45 dias, tem praça de alimentação, estacionamento, despachante, corretoras, serviço automotivos, cat indoor e claro, ofertas especiais para você. E foi dada a largada no show de ofertas para você, olha só, é cross, completo automático 2017, 57.990, muito bom, tem Kia Sportage, ele é automático, completo top de linha 2015, 88.900, curtiu? Olha só, tem pra você Fox 1.6, a direção vidro Travas Elétricas 2016, 36.900, carro pra família, olha só, tem um Grand Siena Essence 1.6, ele é duo, completo 2013, 31.900, tá demais esse carro, aqui é assim, gente, só oferta excelente. E pra fechar muito bem, tem o Onix LTZ 1.4, ele já vem com mídia, roda, top de linha, completo 2015, 39.900. Curtiu as ofertas em clima de Natal, carro pra viajar com a família no final de ano, com certeza você vai encontrar aqui com os melhores preços. Por isso, anota o endereço, é Avenida dos Estados, número 8000, em Santo André. Curta também lá nas redes sociais, baixe o app também e entre no site, autoshoppingglobal.com.br. E olha só o telefone, 49779000, Autoshopping Global, o mundo de carros pra você.